É uma grande honra participar dessa solenidade, dizendo que o processo eleitoral ocorreu regularmente, não houve notícia de qualquer ilicitude e hoje é um grande dia de festividade, no sentido de que o voto popular elegeu essas mulheres para cuidar das crianças e dos adolescentes de alto gás, pessoas vulneráveis que estão em fase de formação e que dependem da rede de proteção para garantia de todos os seus direitos, destacando que o Ministério Público, aqui representado por mim, o promotor de justiça é um desses integrantes e sempre está andando, trabalhando de mãos dadas com o Conselho Tutelar. Muitas das vezes nós resolvemos alguns problemas na calada da noite, durante a madrugada, numa troca de telefonemas, porque a criança, o adolescente que está numa situação de perigo, que necessita de um amparo familiar, que às vezes, não raro e excepcionalmente, precisa ser retirada da sua casa e enviada para a nossa casa-abrigo, ela não pode esperar. Então, é com muita honra que eu participo, acompanhamos o Ministério Público, esse desenvolvimento das eleições e hoje é um dia de festa, mas na verdade é apenas o início de uma jornada, do mandato dessas conselheiras tutelares, que irão cotidianamente e de mãos dadas com o Ministério Público, garantir que as crianças e os adolescentes de Alto Garça recebam tratamento médico, escola adequada, não sejam vítimas de crime e, quando vitimadas, que recebam o amparo para toda a sua recuperação psicológica dessa situação traumática.